O que é o teu nome? Meu nome é Marcio e eu sou de Liverpool, da Inglaterra. Obrigado, pessoal. O teu nome? Emanuel. Emanuel, qual país? Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires, o teu nome? Facunda. Argentina. Aí, Argentina e Córdoba. Vocês estão gostando do Brasil? Muito. Então vamos surfar. Vai lá.